Além do carnaval em Alto Paraíso, moradores e visitantes vão curtir no fim de semana a tradicional corrida nacional de Jericos. O evento já garantiu reservas nos hotéis e movimenta o comércio da cidade. Na cidade, o movimento começa a crescer aos poucos, conforme se aproximam as comemorações dos 21 anos de emancipação política de Alto Paraíso. Um município com pouco mais de 17 mil habitantes e com uma economia voltada para a extração de madeira, pecuária e agricultura. Apesar de estar completando a maior idade apenas agora, a cidade aconchegante do interior de Rondônia já carrega o título de capital nacional do Jerico. De acordo com a prefeitura, transitam pela cidade mais de 2 mil veículos artesanais. Este transporte é tão comum entre as famílias que os moradores resolveram homenagear a máquina e a habilidade dos motoristas, criando a Corrida de Jericos em 2002. Seu astério era vereador na época. A gente nunca esperava que a festa ia tomar essa dinâmica que tomou, né? Esperamos uma festa simplesmente para os nossos jeriqueiros de Alto Paraíso participar e brincar. E a gente não esperava a dimensão que tomou. E hoje, para mim, é um motivo de orgulho, motivo de prazer e alegria. Este ano, Alto Paraíso já se prepara para realizar a 12ª edição do evento. A expectativa dos organizadores é de receber mais de 40 mil visitantes durante todo o fim de semana. As reservas nos hotéis da cidade já começaram. Alto Paraíso tem quatro hotéis e uma pousada. Mas quem conseguir uma reserva vai pagar um preço diferenciado. Uma diária de um quarto para três pessoas como este, que normalmente custa 40 reais, vai valer entre os dias 8 e 10 deste mês, 250 reais. Um valor alto que tem justificativa. É a oportunidade que a gente tem e a festa é muito ótima. É uma das melhores de Rondônia. Além de beneficiar os ramos hoteleiro e alimentício, a realização da festa representa um período positivo para todo o comércio, que se prepara durante o ano para receber visitantes de várias regiões do estado. A gente está realizando a nossa exposição na expectativa. Muitas pessoas estão chegando na cidade já, de todo o estado. Hoje eu posso dizer para você que Alto Paraíso já está preparado para receber os visitantes para a grande Corrida Nacional de Jerico.